Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E galera, o vídeo de hoje como vocês viram aí na descrição Agora eu falei certo, descrição O vídeo de hoje vai ser o vídeo lá de eu tentando fazer a slime novamente E dessa vez eu espero que dê certo Não vou dar spoiler né, porque... E galera Como vocês podem ver aqui ó Foi uma negação Se vocês não viram esse vídeo aí Vai lá que o link tá aqui na descrição Espero que vocês riam muito desse vídeo Porque só presta assim pra minha cara, ri muito Galera, eu não sei o significado dessa Heineken aqui Heineken por favor me patrocina Mas enquanto eu não me patrocinar Sai E agora eu vou ter que encontrar outra coisa pra fazer enfeita ali galera O que é que eu coloco ali? O que eu venho pela frita eu vou colocar Já sei o que eu vou colocar Vou colocar essa panela aqui que vai ser o meu novo enfeite do cenário Senti inveja do balcão Eu quero uma também Pera aí Mãe falava que se colocasse panela na cabeça não crescia mais não E eu quero crescer Sai Nem que seja pros lados, mas eu quero crescer Galera, espero que dessa vez a slime dê certa Eu não fui comprar nada em mercado porque eu já tinha aqui E eu vou colocar algumas coisas de diferente nessa também Que eu quero ver se não vai dar certo Se não der certo agora eu vou mudar o nome desse canal para... Não, é melhor deixar quieto Mas... Não, deixa quieto O vento tá desse lado, tem que ficar desse lado Então galera, eu espero mesmo que dessa vez a slime dê certa E vamos embora galera, pra fazer Cara, não cala a boca, véi Espero que dessa vez a slime funcione E vamos embora pra receitinha de slime Então galera, como vocês podem ver Estou aqui, estou novamente com o meu potinho E caiu corante e não quis sair mais, ó Vamos embora essa enrolação Começar essa slime que eu espero que... Dê certo Não sei porque eu fiz isso, mas foi Vamos embora, como vocês viram de novo Começar pela cola Li alguns comentários aqui Que vocês deixaram aqui lá embaixo E eu espero que vocês comentem novamente Que é muito bom E eu vou pegar meu tablet aqui Pode amor, ela comentou assim, ó Era pra ter colocado mais cola Porque a slime é minha E eu coloco a quantidade de cola que você quiser Vamos mais cola Cheirei de novo Mas eu não vou fazer a piada do cheiro a cola Meu Deus, véi Se essa slime não der certa agora Olha a quantidade de lambreca que vai ficar aqui E o segundo passo que eu usei naquele dia foi o... Não vou começar pelo creme de barbear Vou começar pelo perfume Minha slime vai ter perfume? Vai ter perfume Se você nunca fez isso Você está sendo pobre e errado Isso é pra quando você ia pra escola Pela quinta vez com a mesma calça Ai, eu fazia isso Agora eu vou colocar O que é que coloca? Detergente Eu vou colocar o detergente Da última vez eu fiz Que eu fiz uma propaganda pra mim no ano Eita, fiz de novo Mas dessa vez eu não vou mostrar lá o produto Eu vou fazer isso Galera, eu vi algumas pessoas fazendo isso Então eu fiz também Vai que dá certo A deles dá porque a minha não dá Mas já dizia minha mãe Você não é todo mundo Tem o restante decorante Que eu deixei ele dormir derramado Dormir derramado Boa, moleque Eu deixei ele dormir de cabeça assim Deitado Aí caiu Pera, pera Já comecei a lambrecar tudo Deixa eu colocar mais E a espuma de barbear Eu vou colocar agora Não sei se vocês perceberam Mas dessa vez Essa slime vai ficar maior Quem disse que espuma de barbear É só pra barba? Ali desafiando aqui Tô desafiando a lei da física O que é que tem a ver a lei da física com isso? Sei lá A pior parte que tem é essa de mexer Galera, tá ficando rosa de novo E dessa vez eu não queria que ela ficasse rosa Será só colocar pó de café Dessa vez ela vai dar merda? Não sei E aí eu vou tentar Essa decoração aqui tá parecendo que eu tô decorando a slime e eu tô me decorando Peraí, era pra eu ter colocado isso depois que eu tivesse feito ela Porque senão vai que ela não ativa Vamos ver Então galera Eu agora vou acrescentar o borax O famoso Deixa eu tirar isso da minha cara Meleu o pano galera Se aqui fosse com a minha mãe Ela ia me matar agora A água boricada galera Eu já coloco muito assim Que da última vez Vocês viram né Não vou me iludir novamente Porque eu não sou uma pessoa que me iludo fácil Ué, mas já tá Ó Meu Deus Eu acho que eu coloquei demais Tá engrossando muito Dessa vez ó Tá Nossa senhora Minha mãe cagar demais Agora eu entendo Para onde aqueles pratos de pedreiro vai Mas eu não vou ser doido De colocar ela na mesa agora E as minhas araújas aqui Ela falou assim ó Deixa eu pegar meu tablet Era para ter misturado água boricada e bicarbonato de sódio Então eu vou procurar ali um bicarbonato de sódio Deixa eu ir lá buscar a bolsa Nossa Tá fedendo Duas meias O que é que isso aqui tá fazendo dentro da minha bolsa Mais meia Meu Deus Calma Outro bagulho Voltança Galera aí tem que falar que bota o pó agora né Bom isso aqui também acaba sovaqueira Para quem não sabe É aí novamente eu tô fazendo outra lambreca aqui Mas já coloquei galera Então vamos Misturar Eu tô meio traumatizado assim com aquela Última slime que eu fiz Não contei isso pra vocês Que eu ganhei uma placa de YouTube Pois é Eu não ganhei Eu fiz YouTube Vou juntar ela com a panela ali Como vocês podem ver Aquela é minha placa de YouTube Enquanto o YouTube não me nota Eu tô tentando Gente eu tô muito feliz Sério Que dessa vez A minha sobrinha vai ter slime Agora sim É um momento Dessa vez não grudou nada Caraca Se tem uma pessoa que tá feliz hoje Opa Essa pessoa aí Eu ganhei na Mega Sena Não ganhei mais Caraca Eu consegui fazer o slime Vei Olha só isso Deixa eu ver se ela faz o barulhinho Deixa eu ver Vamos Pera Pera Eu quero Sai desgruda 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 Ai Pera Eu vou pegar vocês só um minuto aqui Porque se vocês ficar mais embaixo Ai meu Deus do céu Minha camisa do Harry Potter Não é pra melar ela Eu já falei pra você Deixa eu ver se ela faz aquele barulho lá Vou fazer ela de cachecol Pra ver se funciona Não Cara que loucura Ai Ai meu Deus Minha camisa Gente Meu Deus do céu Nossa Eu não acredito Eu não posso perder essa camisa não Eu vou tentar tirar aqui da minha camisa E já já eu volto Galera Eu tirei a camisa aqui pra fazer Pra tentar tirar E olha isso Não desgruda Eu vou continuar o vídeo com ela sim E com um passe de mágica Eu vou vestir ela Uma mágica fracassada A minha slime deu certa Eu tô muito feliz Pózinho de café galera Como vocês podem ver aí Eu coloquei quase a mesma coisa Dessa vez eu coloquei menos coisa Só o pó de café Que eu achei que ia dar merda E ficou bem bonitinha Então galera O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Tenta fazer vocês aí também Que dá muito certo E agora eu vou brincar com ela Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu like Comenta aí nos comentários O que é que vocês acharam E dessa vez eu não fiz muita lambreca Deixa o seu like Tá escutando né Um grande beijo Foi Tchau 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 E aí